O procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, os senhores funcionários, havendo número legal, eu declaro aberto os trabalhos da décima sessão ordinária desse Tribunal Pleno. A ata da nona sessão ordinária do Tribunal, realizada no dia 9 de abril, submeto à aprovação de vossas excelências. Não havendo objeção, vou dar-la polida e aprovada. Ata aprovada. Os comunicados da presidência, eu comunico a vossas excelências que no último dia 10 de abril, foi realizado o segundo encontro do ciclo de debate de 2014, na cidade de Bragança Paulista. Destaque que na oportunidade estive presente, juntamente com o nosso presidente, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, o senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi e os senhores procuradores, doutor Celso Antônio Matucchi e doutor Rafael Demarque Costa. Eu lembro ainda que no dia 24 de abril, às 9h30, será realizado o terceiro encontro do ciclo de debate de 2014, na cidade de São João da Boa Vista. Eu relembro que o horário foi remarcado para as 9h30 da manhã. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta do dia. Senhora Presidente, não há interesse. Não havendo interesse, eu informo que há pedido de sustentação oral requerida no item 28. Passamos, então, aos exames... Ao item 28 e também no item 12. Passamos, então, ao exame prévio de edital, sessão estadual. A palavra para o conselheiro-decano, doutor Antônio Rocha Cittadini. Senhor Presidente, senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, chefe do Ministério Público de Contas, saúdo a nossa conselheira, que hoje, creio, seja a primeira sessão do Tribunal Pleno, não? Primeira sessão. É, a primeira sessão do Tribunal Pleno. Saúdo e, para nós, é muito importante a presença da conselheira cristiana na presidência. Relato. O exame prévio de edital trata-se de licitação promovida pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, que tem por objeto a concessão da prestação do serviço da linha 18, bronze, do metrô, com tecnologia de monotrilho. Disponibilizei previamente o despacho que proferi, publicado, determinando a suspensão do ato para referendo desse tribunal o exame prévio. Processo que está em discussão, em votação, referendado. A palavra agora é do comendente conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, eu trago para julgamento o processo 15989-14. Examinam-se nesses processos as representações formuladas por Guima Conseco, Construção Serviços e Comércio Limitada, e por Cotamatic Comércio e Serviços Limitada, contra o edital do pregão eletrônico número 181-2014, lançado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que objetiva a prestação de serviços de limpeza, seio e conservação credial com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme descrito no anexo 1. A primeira representante, a Guima Conseco, se insurge contra a sistemática de execução de serviços em dois turnos, 60% no período da manhã e 40% no período da tarde. Constitui um problema no que se refere aos sábados, vez que, nesse dia, a previsão é de realização de atividade das seis ao meio-dia, ela alega. Nessa perspectiva, a severa seria impossível, do ponto de vista prático, realizar o mesmo volume de atividade da semana em apenas quatro horas aos sábados, de modo que o edital extrapola os preceitos da contratação baseada no caderno de terceirização do governo do Estado de São Paulo, o Caditec, onde a produtividade de um funcionário é concretizada com base em um turno inteiro de trabalho. A segunda representante, a Comatic, traz a mesma queixa e acrescenta também uma segunda queixa relevante. Ela contesta a utilização do orçamento devassado na licitação, conforme previsão da linha B1 do item 4, relacionado à formulação eletrônica de proposta, a qual determina que os preços ofertados tenham por base o mês de janeiro de 2013, portanto, com uma defasagem de mais de um ano. Este egrégio plenário referendou os atos preliminares praticados no sentido da requisição de documentos e justificativas e de determinação de suspensão do certame, ocasião em que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Chefia de Assessoria Técnica, SDG e Ministério Público de Contas opinaram pela improcedência da representação interposta pela Guima Conceco e pela procedência parcial da representação apresentada pela empresa Comatic. Procuradoria da Fazenda do Estado, por sua vez, propôs a improcedência das representações. E eu passo ao voto. De plano, restou incontroverso diante do expresso reconhecimento da procedência da representação por parte da Unicamp relativa à adoção como orçamento estimado de valores constantes do CAD-TEG relativos a janeiro de 2013, por estarem defasados em mais de um ano, matéria que contraria, inclusive, jurisprudência desta Corte. Diante do exposto, acompanhando órgãos técnicos da Casa, meu voto considera improcedente a representação interposta pela empresa Guima Conceco e parcialmente procedente a representação formulada pela empresa Comatic, dever na Unicamp promover a atualização do orçamento estimado da contratação, como expressamente se comprometeu, e com a sua republicação e reabertura de prazo para a formulação das propostas. É como voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora a palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos agora a ordem do dia, julgamento da sessão estadual. Retorna a palavra ao conselheiro Decan, conselheiro Antônio Roque Cidadinho. O item 1 da pauta trata-se de ação de rescisão da Econos, Instituto de Seguridade Social. Foi julgado, negado o provimento ao recurso, relatório previamente disponibilizado, examinado o assunto pela Procuradoria da Fazenda, TJ e SDG, opinado pelo conhecimento, devendo o autor ser julgado carecedor de ação. Em que, pese o entendimento inicial, tratando-se a ação de prevista na Lei Complementar 709, encontra-se dentro das exceções que não cabe aquiveamento de acordo com a resolução 1 desta Casa. Da mesma forma, os demais argumentos do pleito, defendendo a irregularidade das contratações, não se prestam a ensejar a rescisão pretendida. Portanto, verifica-se que as razões de ordem técnica e processual impedem o prosseguimento da ação, como registro de jurisprudência da Casa. Acompanho os pareceres e voto para que não seja conhecida, julgando o carecedor dos direitos a Econos aqui, recorrente. Pelo não conhecimento, é o voto do conselheiro relator, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 2 e 3 da pauta, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, em cumprimento com grande alegria, satisfação, eminentes conselheiros, eminentes procuradores, Ministério Público de Contas e da Fazenda do Estado, senhoras e senhores. Com relatórios e votos individualizados, senhora Presidente, itens 2 e 3, que cuidam de ações de rescisão de julgado, respectivamente de interesse do diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e do ex-diretor-presidente da CDHU. Volta-se a primeira ação contra decreto de irregularidade de licitação e contrato, enquanto a segunda contra aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em ambos os processos, o que se verifica, consoante e consagrado, inclusive, pela instrução, é o interesse de dar caráter recursal e infringente às impetrações, o que não se compatibiliza com a nossa jurisprudência nem com o entendimento legal da matéria. Eu não conheço das ações. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. A palavra agora é do eminente conselheiro Robson Marinho. Senhora Presidente, aqui eu saúdo com entusiasmo. Recebi na tarde de ontem um pedido do advogado doutor Marcos Amaral, solicitando a retirada de pauta para apresentação de memoriais. Portanto, eu solicito a retirada de pauta do item 4, com retorno ao meu gabinete. É regimental, retirada de pauta, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Para os itens 5 e 6, a palavra é do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda e do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, também honrado em participar dessa sessão histórica, em que, em 90 anos, uma mulher preside uma sessão desse Egrégio Tribunal Pleno. Item 5, embargo de declaração oposta pelo senhor José Amaral Wagner Neto, que é diretor executivo da Fundação para a Conservação e Produção Florestal da cidade de São Paulo, em face à decisão do Egrégio Tribunal Pleno, que negou o provimento ao recurso ordinário, interposto nos autos e manteve o julgamento da Igreja Segunda Câmara, no sentido da irregularidade do pregão presidencial do contrato entre a Fundação e a empresa Sodexo Paz do Brasil Serviços de Comércio, que objetivava o fornecimento mensal de várias refeições para 509 funcionários. Os senhores técnicos de Vida TJ, por causa da Fundação do MPC, posicionaram-os pelo não provimento dos embargos e declaração opostos. Os recursos, os pressupostos da admissibilidade estão presentes, e por isso, em preliminar, eu conheço dos embargos, senhor presidente. Em discussão, conhecidos. Mas no mérito, a argumentação devagante de que não houvera prejuízo a licitante, a concorrência, não merece prosperar, à medida que as exigências do edital estão impugnadas, tiveram inequívoco potencial institutivo. voto, portanto, já que não houve nenhuma omissão, nenhuma dúvida em relação ao voto, pela rejeição dos embargos e declaração. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, trata-se o item sexto, da ação de rescisão do julgado, proposta pelo reitor da Universidade de São Paulo, em face do meirão da corda da Igreja Segunda Câmara, que não deu provimento ao recurso ordinário, mantendo a respeitável sentença que negou os registros dos atos de admissão de servidores seletistas da Universidade, pois os postos de trabalho não haviam sido criados por lei estrito-senso, como exige as disposições de ordenamento constitucional de 88. A Secretaria Técnica, Chevrolet TJ, SDG, opinaram pelo não conhecimento da ação, considerando inexistentes elementos essenciais da admissibilidade invocados. A doutora, por exemplo, da Fazenda do Estado, manifestou-se também pelo não conhecimento, pois não haveria documentos novos, ressaltando, contudo, que na hipótese de ser superado o exame de cabimento de previsão de ação, posiciona-se pela procedência da pretensão. Referentemente ao efeito suspensivo da ação requerida pelo autor, entendo que não seja cabível o ex-vi do parágrafo 1º do artigo 77 da lei orgânica desse acordo de contas, que estabelece que o pedido de rescisão do julgado será considerado pedido autônomo e não suspenderá a execução do julgamento rescindendo. Quanto aos pressupostos do cabimento, verifica que a inicial é tempestiva e foi proposta por agente legitimado, mas de falta é a fundamentação, já que não se enquadra nas hipóteses do inciso 1º e 3º do artigo 76 da lei complementar 709 de 93, porquanto a decisão rescindenda não foi proferida contra a literal disposição de lei e tampouco a documentação juntada se enquadra no conceito de documento novo, com eficácia da prova produzida ou a decisão exarada. Em consequência, em curto razões para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e votar pelo não conhecimento da ação de rescisão do julgado, declarando o autor carecedor do direito de propositura da demanda. Eu voto, senhora presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Para o item 7 da pauta agora, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhora Cristiano, alegria em vê-la presidindo essa sessão, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhoras e senhores. Eu vou iniciar pedindo a retirada do item 7, com retorno ao meu gabinete. É regimental retorno ao item 7 ao gabinete do conselheiro relator. Para o item 8, a palavra do conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu relato o item 8 da pauta do interesse da administração estadual. Em exame, o recurso ordinário interposto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, contra a decisão da 2ª Câmara, que julgou irregulares a licitação na modalidade pregão presencial e o contrato, bem como ilegais os atos determinativos das despesas decorrentes. Foi aplicado multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. A decisão foi motivada pela exigência do edital restritiva, contribuindo para a baixa competitividade do certame, que contou com a participação de apenas duas das seis empresas que retiraram o instrumento. Concluiu a TJ pelo não provimento do apelo, sendo acompanhada de sua chefia. A PFE e a SDG igualmente se pronunciaram pelo improvimento. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário também conhece. No mérito, a instrução pelos órgãos técnicos IPFE foi unânime pela rejeição do apelo. O meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, agradeço a participação do procurador da Fazenda do Estado, doutor Luiz Menezes Neto. Passamos agora à sessão municipal. Agora, exames prévios de edital municipal. A palavra retorna ao conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadinho. Relato uma... licitações impugnadas de Santo Antônio Jardim e Cubatão. Santo Antônio Jardim e Cubatão. proferir despacho de termos de suspensão e submeto o referendo a esse plenário. Referendado, suspensão digital de Santo Antônio do Jardim e Cubatão. Exato. Agora, uma representação contra a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Relato este exame prévio que destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação através do cartão com tecnologia de chip, bem como a disponibilização de rede credenciada de estabelecimento para aquisição de gêneros. Tendo disponibilizado o relatório, passo ao voto que acolhe as propostas de SDG e considera procedente as representações. No que se refere à exigência de cartão com chip, filio-me a corrente que permite a participação ampla das empresas, tanto das que só oferecem cartão com chip, quanto daquelas que oferecem apenas tarja magnética. Assim, o meu voto, assim, voto porque entendo que não é o chip que trará total segurança a ponto de eliminar a eventual clonagem. Esse poderá também ocorrer com os que possuem chip. A questão dos custos que afirma a Coab ter que suportar em decorrência da clonagem de cartão entendo seja assunto de solução contratual, dado que me parece ser dever da administração do cartão zelar pela segurança do produto que oferece, cabendo-lhe assumir eventual custo decorrente da fragilidade da segurança. além desse ponto, deve a retificação do edital contemplar a alteração na exigência do índice de endividamento, na questão de exigência de estabelecimento com determinado tamanho e no prazo para comprovação de rede credenciada. Tudo para conforme tais exigências se conforme com as exigências desse tribunal. Esse é meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, eu peço referendo aos atos que pratiquei nos TCs 1792, representação contra o pregão presencial 13 de 2014 da Prefeitura de São Bernardo do Campo e nos TCs 1830, 1832, 1852 e 1859, representações contra os pregões presenciais 8 e 9 de 2014 da Prefeitura Municipal de Poá. Em discussão, em votação, referendados os votos, suspensão de Prefeitura de São Bernardo do Campo e Prefeitura de Poá. No TC 1810, uma representação formulada contra o pregão presencial 4 de 2014 da Prefeitura de Duartina, considerando o teor das impugnações, eu proponho a concessão de liminar e recebimento da inicial no rito de exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovada, suspensão. TC 1577 e 1594, representações contra o pregão presencial 44 de 2014 da Prefeitura de Louveira, destinado à contratação de empresa para a realização da 47ª Festa da Uva. A Prefeitura revogou o pregão presencial, mas eu registro que, diante de notícias sobre realização de novo procedimento, determinei sua tramitação pela fiscalização competente antes do arquivamento para que se procedam às anotações necessárias e, em momento oportuno e segundo as instruções vigentes, adote à fiscalização medidas destinadas ao exame dos atos correspondentes em autos próprios. Era o que me cumpria em informar a vossas excelências. O plenário conhece. TC 1056 é um pedido de reconsideração de julgado deste plenário que considerou parcialmente procedente representação contra a tomada de preço da Prefeitura de Botucatu destinada à contratação de empresa para coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos de saúde. A instrução é pelo conhecimento e desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Inegável que o plano de gerenciamento constitui documentação essencial para instruir o processo de seleção da empresa que responderá pelos serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos do serviço de saúde. O plano de gerenciamento integra o processo de licenciamento ambiental das unidades geradoras desses resíduos, porém, não se relaciona com a fase de habilitação e nos moldes da súmula 14 deve ser remetido à condição de exigência restritamente imposta vencedora do certame. Eu não dou provimento ao pedido. Em discussão e votação aprovada. A palavra decora do conselheiro Robson Marinho. Senhora Presidente, eu trago para referendo decisões mediante as quais determinei a suspensão dos seguintes procedimentos licitatórios. Processo 1814, concorrência 1 de 2014 da Prefeitura de Rancharia para a construção de uma creche escola. E o processo 1815-14, concorrência 1 de 2014 da Prefeitura de Pracinha para a construção de uma unidade escolar. Peço referendo. Em discussão e votação referendados. Agora, para julgamento, eu trago os seguintes processos. Processo 1615-14, referente à representação contra o edital do pregão 814, instaurado pela Prefeitura de Gavião Peixoto para fornecimento de cartão de auxílio alimentação. E o processo 1280-14, referente à representação contra o edital da concorrência 1-2014, instaurado pela Prefeitura de Guape para concessão de serviços de transporte urbano e rural de passageiros. Os votos foram previamente encaminhados a vossas excelências. A conclusão dos referidos processos é no sentido da procedência parcial das representações, com propostas de retificações em seus editais na conformidade das respectivas decisões. São os meus votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados os votos de Prefeitura de Gavião Peixoto e Prefeitura de Guape. A palavra agora do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Sra. Presidente, relata em conjunto dois primeiros exames prévios e submeto ao referendo do plenário decisões de recebimento como exame prévio até representações com dois editais. 1. Concorrência de João Ramalho objetivando a contratação da empresa de ramo da construção civil para a construção de uma creche escola. 2. Da tomada de preços da Câmara Municipal do Itabão da Serra visando a aquisição parcelada de cestas básicas para seus servidores. Peço que o referendo do plenário, Sra. Presidente. Em discussão, votação, referendados. Agora, trago o julgamento e representação com a central do pregão presidencial de Bauru, cujo objeto é a contratação sobre o sistema de registro de preços da empresa especializada para a prestação dos serviços técnicos e profissionais de manutenção, conservação, reforma e pequenos revistas de engenharia das unidades escolares e nos prédios públicos municipais com fornecimento de mão de obra e material. Preliminamentos, método referendo do plenário, decisão pela qual recebi a matéria como exame prévio e digital e as medidas preliminares adotadas. E no mérito, conforme o relatório e votos previamente disponibilizados a vossas excelências, considerando a existência de ilegalidade da adoção do sistema de registro de preços para o objeto da contratação, eu voto pela anulação do certame. Pela anulação do certame, eu voto que está em discussão e em votação aprovada. Agora, para julgamento, representação formulada contra edital de pregão presencial de Indaiatuba, objetivando a contratação de prestação de serviços para fornecimento e a anutenção de sistemas informatizados de gestão pública. Conforme o relatório e votos disponibilizados previamente, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura Municipal de Indaiatuba exclua a exigência de exigir desatestado de capacidade técnica operacional no Conselho Regional da Administração ou em qualquer outro órgão competente por falta de fundamentação legal. Eu voto. Voto que está em discussão e em votação aprovada. Agora, para julgamento, representação contra a edital de tomada de preso de Cunha, visando o fornecimento de forma parcelada de 224 itens de material escolar para o setor de educação. Conforme voto e relatório previamente disponibilizados a vossas excelências, eu voto pela procedência da representação determinando que a Prefeitura reformule a condição de fornecimento e identifique os locais de entrega de produtos. Reveja a descrição dos gêneros que pretende adquirir de forma a excluir disposições e características que resultam no adicionamento de marcas. E três, incorpore ao edital o orçamento estimado em planilhas e quantitativos e preços sanitários. Eu voto, presidente. Pela procedência da representação do edital contra a Prefeitura de Cunha, voto que está em discussão, votação aprovada. Agora, para julgamento, representação formulada contra o edital de concorrência de Barueri, objetivando a contratação de empresas especializadas para produção e fornecimento contínuo de gêneros alimentícios em forma de cestas básicas. conforme relatório e voto disponibilizado previamente, eu voto pela procedência parcial da representação determinando que a Prefeitura estabeleça especificações mínimas dos produtos usualmente encontrados no mercado em produtos similares e inclua a exigência de apresentação de licença ou vará de funcionamento como documentação de habilitação jurídica. Eu voto, presidente. Em discussão, votação aprovada. Agora, para julgamento, representação contra o edital do pregão de Pindamonhangaba visando o registro de preço para que são cartuchos e toners. Conforme relatório e votos previamente humanizados a vossa excelência, voto pela procedência da representação determinando que a Prefeitura retifique o edital de forma de emitir que sejam ofertados cartuchos similares para todos os equipamentos exceto para aqueles que comprovadamente estiverem em período de garantia de fabricante e para os quais uso de cartuchos similares acarretarem perda de garantia. Em discussão, votação aprovada. Agora, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. O subimento a referendo deste plenário os TCs 1812, 1829 e 183814, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Pregão 4714, da Prefeitura de Diadema, que tem por finalidade registrar preços para o fornecimento de hortifruti e grangeiros. Tomada de preços 1114, da Prefeitura de Barreto, que objetiva a execução de serviços de pavimentação asfáltica. E tomada de preços 614, da Prefeitura de Guapiara, cuja finalidade é a contratação de empresa para a realização de rodeio na cidade. Em discussão, votação, referendados. Para julgamento TC 3014, que diz respeito ao pregão número 55, 2013, da Prefeitura de Rio das Pedras, com o objetivo de contratar empresa especializada para licenciamento de uso de programas ou sistemas para administração. Relatório e votos já disponibilizados. A instrução processual é unânime no sentido de que o edital deve ser corrigido. No caso, a indevida aglutinação de fornecimento de softwares com os serviços de orientação técnica por se tratar de serviços de consultoria estranhos ao objeto pretendido, bem como imprópria à subscrição do edital pelo pregoeiro, uma vez que suas atribuições limitam-se ao âmbito da fase externa da licitação. Assim, consideram procedentes às impugnações. É como voto. Voto que está em discussão. Votação aprovada. Para julgamento, os TCs 33 e 38 de 14, que cuidam do edital de pré-qualificação número 1, 2013, da Prefeitura de Guarulhos, cuja finalidade é selecionar empresas interessadas em participar da licitação futura para contratar empresa especializada na execução de pavimentação, recuperação, recomposição e manutenção do sistema viário. Relatório e voto previamente disponibilizados. Com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, entendo que o edital mereça correções. No caso, em análise, a administração deve reanalisar a conveniência e pertinência das parcelas de maior relevância destacadas para demonstração da capacidade técnica, visto que algumas delas não evidenciam complexidade técnica que demandam sua comprovação. Aperfeiçoar a exigência de comprovação da capacidade técnica profissional nos modos do disposto da súmula 23 desta Corte. Adequar a planilha orçamentária para fazer com que nela conste a totalidade dos serviços a serem realizados. Rever a previsão de que a data de fabricação dos equipamentos não seja inferior a 2010, porque é desarrasada e desnecessária para o cumprimento do futuro contrato. Revisar os dispositivos relativos à visita técnica, afastando a obrigatoriedade de que seja realizada pelo responsável técnico e possibilitando a ampliação da competitividade. E rever a exigência de apresentação da relação, contendo os nomes de todos os membros da equipe técnica e do responsável por representar ônus indevido aos licitantes que teriam que manter os profissionais em seu quadro até a realização da licitação para a execução dos serviços. Assim, considero parcialmente procedentes às impugnações. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento, TC 214, 14, que diz respeito à pregão 214 da Prefeitura de Nazaré Paulista com a finalidade de contratar empresa especializada em sistema de informática de gestão pública, relatório e voto já disponibilizados. Na hipótese, a despeito da instrução, de a instrução ter entendido pela procedência, a crítica quanto à ausência da indicação do valor estimado da contratação no edital pode ser afastada porque formulada antes do novo posicionamento deste plenário. O apontamento referente à falta de documentação da qualificação econômica financeira também não merece acolhimento, pois o comando do artigo 31 da lei 8666 de 93 expressa uma faculdade conferida ao administrador e não uma obrigatoriedade. Também não há qualquer ofensa ao artigo 23 da mesma lei à aglutinação do objeto, uma vez que os itens descritos constituem parte de um único sistema de gestão cuja integração sobre o ponto de vista técnico, logístico e econômico mostra-se adequada. Por fim, entendo razoável o prazo disponibilizado para a realização da visita técnica, mas considerando a celeridade do pregão e a ausência de complexidade do objeto, recomendo que a administração avalie a pertinência de tornar facultativa a referida visita aos interessados. Considero assim improcedentes as impugnações, caçando a liminar concedida e liberando a administração para querendo dar segmento ao certame. É como voto. Pela improcedência da representação contra o edital lançado pela Prefeitura de Nazaré Paulista, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora a palavra do conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Inicialmente, senhora presidente, senhores conselheiros, eu trago quatro referendos, senhora presidente, com a devida vênia, vou relatá-los em conjunto. O item 1767 traz a representação formulada contra o edital de pregão presencial 15 de 2014, lançado pelo município de Jandira. O item 1768 traz a representação formulada contra o edital de pregão presencial 5 de 2014, lançado pela Prefeitura de Guatapará. O item 1811, representações contra o edital de pregão 45 de 2013, lançado pela Prefeitura de Miracatu, e o 1821, representação contra o edital de pregão presencial 29 de 2014, do tipo menor preço global, lançado pela Prefeitura Municipal de Itupeva. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados a vossas excelências, trago para referendo desse plenário as medidas preliminares adotadas no sentido de requisição de documentos e de suspensão dos procedimentos impugnados nos quatro processos mencionados e proponho o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Em discussão, referendados. Em seguida, senhora presidente, dois comunicados de arquivamentos. O primeiro item abriga os processos 1260, 1269 e 1326, com representações formuladas contra o edital de tomada de preços lançado pela Prefeitura Municipal de Paranapanema. E o segundo, contido no processo TC 1262, trata de representação formulada contra o edital de pregão presencial 5-2014, lançado pela Prefeitura Municipal de Dourado. Inicialmente, solicito referendo dos atos praticados no processo 1326, que trata de representação formulada contra o edital da tomada de preços do município de Paranapanema, no sentido de requisição de documentos e esclarecimento da Prefeitura representada e recebimento da matéria com um exame prévio de edital. Referendado. E na conformidade dos relatórios e votos previamente disponibilizados a vossas excelências, trago para conhecimento desse egrégio plenário a determinação da extinção dos processos e consequente arquivamento por perda de objeto, tendo em conta que os certames foram anulados ou revogados pelos órgãos representados. O plenário toma conhecimento. Agora, para julgamento mérito, o TC 559 em exame a representação formulada pela empresa Sanemax, Engenharia e Manutenção Limitada contra o edital da concorrência pública número 11 de 2013 lançado pela Prefeitura Municipal de Bauru, destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a execução da estação de tratamento de esgoto vargem limpa, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o que mais se fizer de bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento em regime de empreitada global tipo menor preço global. Insurge-se a representante contra as exigências constantes do item 5.1.3.2 do edital relacionadas à qualificação técnica operacional. A TJ e Ministério Público de Contas opinam pela procedência da representação. A SDG conclui pela procedência parcial das representações. Eu passo ao voto. Na conformidade do relatório e voto previamente disponibilizados a vossas excelências considero parcialmente procedente a representação devendo a Prefeitura Municipal de Bauru rever o item 5.1.3.2.2 do edital conforme detalhado no corpo do voto de forma a ampliar a competitividade do certame nos termos da jurisprudência desta corte. Voto que está em discussão em votação aprovado. Agora passamos a ordem do dia julgamento de secessão municipal. A palavra retorna ao conselheiro da Câmara doutora Antônia Rocha Cittadini. Senhora Presidente, item 9 da pauta embargo de declaração do superintendente Agus Bote Santa Barba do Oeste. A TJ opinou pelo não conhecimento do embargo em preliminar não conheço em face de sua manifesta intempestividade. Em discussão, votação aprovada. O 10 é recurso ordinário do município de Guarulhos. Acordo que julgou irregular termos de aditamentos contra a construção do hospital regional de Pimentas. Aplicou-se multa ou responsáveis. SDG opinou pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões não conseguem provocar a reforma do decidido. está patente que os termos firmados pela administração se deram em contrariedade a 10.192, uma vez que não foi observada a nolidade no reajuste dos contratos. Acompanho a SDG e voto pelo desprovimento do presente recurso. Em discussão... Mantendo-se também a multa. Em discussão, em votação, aprovado. agora o item 11 da pauta é recurso interposto por ICOM Auditoria e o prefeito de São de prefeito à época Antônio José de Almeida. Trata-se de... Foi firmado um contrato aplicado e rejeitado julgado irregular. Relatório disponibilizado em preliminar conheço. Em discussão, conhecido. No mérito diante da justificativa apresentada, acompanho a proposta de SDG no sentido de afastar a impropriedade referente ao descumprimento do artigo 41 da lei de licitação. Quanto os demais pontos recuentes não trouxeram nada de novo que pudesse alterar a situação mantendo-se a irregularidade. A multa diante do afastamento de algumas irregularidades e tendo possível redução para 160 o FESP. Meu voto, portanto, dá provimento parcial ao recurso com o que foi descrito acima. Voto que está em discussão e em votação aprovada. Senhor colecionário, por item 12, a pedido de sustentação oral. Ok. Eu convido a doutora a doutora Renata Fiore Puchetti, representante do recorrente a tomar parte da tribuna. Cumprimento a doutora Renata, a palavra retorna ao conselheiro relator. Ok, cumprimento também a nova defensora de Aguaí. A matéria aqui é um contrato que foi feito para aquisição de leite pasteurizada. O problema, vamos nos cingir ao aditivo que majorou em 100% o valor do contrato efetuado. A questão se coloca basicamente nisso. É o relatório simples porque a matéria implica só na questão do aditivo. A palavra agora é da advogadora Renata pelo prazo regimental. Bom dia, senhora presidente. senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor membro do Ministério Público, advogados e colegas aqui presentes. Realmente, a questão posta a julgamento é um aditivo, porém não um aditivo contratual. Foi um aditivo implementado numa ata de registro de preços, como dito pelo eminente relator, para o fornecimento de leite pasteurizado in natura, entregas parceladas, cinco dias por semana, para atender tanto parte da merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Aguaí, como para atender famílias beneficiárias de um programa social de fornecimento de leite que, a princípio, que, a princípio, demandaria em torno de 800 litros de leite por dia, mas como a sistemática se deu mediante credenciamento das famílias que ostentavam perfil para receber o benefício, não foi possível e não era possível mesmo, e por isso que foi feito pelo sistema de registro de preços, estimar precisamente quantas famílias seriam beneficiadas. esse programa social de fornecimento de leite pasteurizado para as famílias carentes de Aguaí, e são muitas, é uma cidade muito pequena, mas com uma população muito pobre, muito carente. Esse programa foi submetido ao julgamento pela justiça eleitoral e foi considerado absolutamente regular, decisão transitada e julgada há muito tempo. Muito bem. Então, mediante um pregão que foi já julgado regular por essa casa, foi firmada uma ata de registro de preços com vigência de um ano e mais ou menos na metade da vigência da ata se constatou a insuficiência do quantitativo estabelecido que era de 400 mil litros de leite. E, portanto, a municipalidade de Aguaí fez um aditivo na base de 100%. Da ata. O que gerou realmente um fornecimento em quantidade dobrada. Muito bem. Com relação à decisão que eu pretendo e que eu suscito seja reformada por esse tribunal, houve questionamento acerca do planejamento, houve questionamento acerca da economicidade e questionamento acerca da isonomia. Claro, estamos apenas no âmbito dos princípios porque não há que se falar em nenhuma norma mais concreta que tenha sido violada. Digo isso porque hoje nós temos uma normatização um pouquinho mais completa acerca do sistema de registro de preços, mas, à época, a vigência do decreto 39-31-2001 com as alterações de 2002, não é possível encontrar essa vedação. Não é possível encontrar qualquer proibição de implementar aditivos em atas de registro de preço. E essa ausência, essa lacuna normativa foi comatada por essa igreja-corte nos anos que se seguiram e se firmou o entendimento pela aplicação analógica dos limites estabelecidos no artigo 65 da lei de licitações da lei 8666. Mas, esse entendimento jurisprudencial que se firmou e eu reconheço que se firmou, ele não existia na época. Isso foi em 2008, portanto, há seis anos. Há seis anos. Não havia um entendimento firmado dessa corte e é um entendimento interpretativo de comatação de uma lacuna. Porque não há regra alguma na disciplina, na normatização sobre sistema de registro de preços vedando aditivos da ata. Nós temos e sempre tivemos, pelo menos, já havia, acho que no decreto de 2300, mas na lei 8666, que é antiga, já de 93, aquelas limitações para alterações unilaterais promovidas pela administração pública de 25% a 50% quantitativas. Nós não temos isso para as alterações bilaterais. O aditivo da ata foi uma avança que foi consensual, bilateral e, portanto, houve esse fornecimento excedente. E eu tenho para mim que toda e qualquer aplicação analógica, ela não pode vir no sentido de considerar inválido um ato, de considerar ilegal um ato. Já que eu não tenho uma proibição expressa, eu não tenho mesmo, não há, não existe essa vedação, não existia essa vedação na normatização vigente à época, eu não tenho como aplicar por analogia um instituto dos contratos administrativos a uma ata de registro de preço que todos nós sabemos que não se confunde com um contrato administrativo, apenas um compromisso para entregas futuras incertas. eu tenho também que especificamente essa aplicação analógica, ela é com todas as venias descabida. Por quê? A lei de licitações estabelece limites de 25% para aumentos ou supressões quantitativas de um contrato. E esse contrato decorreu provavelmente de uma listação salvo hipótese de dispensão e inexigibilidade em que era possível estimar com um grau quase ótimo de precisão quais seriam os quantitativos. Quais seriam os quantitativos que atenderiam às demandas da administração pública? Ora, uma das razões pelas quais existe o sistema de registro de preços estabelecida na norma jurídica é a impossibilidade de se estimar quantitativos. Outro aspecto que me parece dissociar completamente e tornar impertinente a aplicação analógica do artigo 65 é justamente no fato de que no contrato administrativo o contratado ele sabe que ele vai fornecer pode não ser 100% mas será 75% ou será 125% equivalente a créscimos ou supressões do valor do contrato se for no aspecto quantitativo o sujeito que firma a ata de registro de preços ele não sabe nem se vai fornecer um item ele não tem certeza ele não tem segurança e nem direito subjetivo a nada ele fica à espera de ordens de fornecimento de ordem de solicitação ou eventual assinatura de contrato futuro com relação portanto a aplicação analógica me parece com o devido respeito que essa comatação de lacuna para registro de preços ela não deveria ser aplicada com relação a observância aos princípios já que não temos regras que vedem esse aditivo data dentro do seu prazo de validade eu repito não houve ultraatividade do período de um ano da data de registro de preços nós temos observância ao princípio da isonomia porque a empresa fornecedora já havia participado de uma listação que foi considerada regular eu tenho observância ao princípio da eficiência porque esse aditivo deu uma agilidade necessária para evitar solução de continuidade no fornecimento de leite para as crianças do ensino fundamental matriculadas nas escolas municipais e para as famílias carentes gênero de primeiríssima necessidade e eu tenho atendimento ao princípio da economicidade vou falar rapidamente em números para vossas excelências o litro de leite foi adquirido a 1,28 centavos em 2008 apenas para para trazer elementos comparativos na BEC do estado de São Paulo a média dos lances dos lances ofertados para o mesmo tipo de leite era 2 reais e 20 centavos água aí comprou a 1 e 28 média de lances na BEC registrado na BEC está nos altos aqui 2 reais e 20 centavos em 2008 após negociação esse valor caía para 1 real e 94 centavos afora o registro da BEC nós também buscamos no DIEESE e o DIEESE estabelece como valor para fevereiro valor médio para fevereiro de 2008 o litro de leite a 1 real e 81 centavos e para setembro quando houve o aditivo mantendo-se os preços a 1,28 o litro do leite a 1 real e 88 centavos então nós temos isonomia atendida nós temos eficiência atendida nós temos economicidade atendida não há nenhum indício nenhuma suposição nenhuma cogitação de beneficiamento indevido de direcionamento qualquer traço de desonestidade ou de digamos atos propositalmente contrários a entendimento interpretativo dessa cor de maneira nenhuma até porque em 2008 ainda não havia um entendimento consolidado nesse sentido com relação a economia de escala isso também foi suscitado eu não estou controlando o meu tempo eu imagino que devo estar no finzinho já excelência eu já termino economia de escala puxa vida mas se o particular soubesse que não seriam 400 mil litros de leite sim 800 esse 1,28 poderia ser mais barato poderia sim poderia ser mais barato como poderia ser mais caro já que na média já que o preço de mercado e o preço da BEC do Diese eram significativamente superiores poderia sim poderia ser mais barato poderia poderia ser mais caro a probabilidade de se adquirir mais com valor superior é muito mais alta então para ficar no 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 prisma de cogitações e de probabilidades não sabemos o que aconteceria se isso viesse a ser licitado na sequência a chance desse desse leite adquirido ser muito mais caro me parece muito maior e portanto não vejo não consigo vislumbrar a violação a nenhum princípio regente da administração pública nenhum princípio regente das licitações e das avenças das relações jurídicas bilaterais da administração pública com os particulares e também não consigo encontrar violação a nenhuma regra vigente à época para finalizar nós sabemos que em relação às atas de registro de preços sempre houve a possibilidade sempre incerta é aquela possibilidade eu posso não fornecer absolutamente nada e posso fornecer até duas vezes mais desde que fosse outro ente ou outro órgão a aderir aquilo isso já existia na normatização como isso pode influenciar na proposta do particular que não sabe quanto vai fornecer e se vai fornecer então hoje em dia isso pode ser até cinco vezes está normatizado pela nova regulamentação do registro de preços o particular ele pode fornecer até o quíntuplo e pode não fornecer nada então eu não vejo como vincular estreitamente ou diretamente a questão da economia de escala no sistema de registro de preços me parece que ela fica realmente prejudicada ou fragilizada ou mitigada ante a imprevisibilidade do próprio fornecimento que é diferente em relação aos contratos administrativos com essas palavras eu encerro a minha manifestação pedindo o provimento do recurso interposto muito obrigada eu cumprimento a doutora Renata pela defesa apresentada e retorna a palavra ao conselheiro relator os senhores conselheiros a doutora Renata sempre nos brinda com uma uma defesa muito muito criativa de conteúdo muito positivo que faz aqui nesse tribunal é sempre uma satisfação ouvir a defesa da doutora Renata eu confesso que não conhecia bem essa de tudo que foi colocado a questão da analogia no direito administrativo só para o bem não não há analogia quando a administração decide mas só quando contratado mas de qualquer forma eu vou retirar os o processo de pauta e vou rever essa questão dos valores que foram colocados aí embora queira dizer que a causa é difícil é difícil brilhante a defesa mas uma causa difícil retiro portanto de pauta retirado de pauta com retorno ao gabinete do conselheiro relator a palavra continua com vossa excelência agora o item 13 recurso ordinário de susano recurso que julgou irregular o contrato com para execução do serviço de obra em preliminar conheço conhecido no mérito ao estipular condição militar e se inadequada exigência de cedro de identidade da empresa comissão acabou por inabilitar indevidamente duas concorrentes permanece a incerteza de que foi contratado o menor preço como foi observado por sdg voto pelo desprovimento do recurso em discussão em votação aprovada o 14 é um recurso interposto por catita alimentos primeira câmara julgou o contrato da prefeitura de ferrari vasconcelo disponibilizei relatório em preliminar conheço em discussão conhecido no mérito apelo não merece prosperar bem que pese os esforços empreendidos procedimentos adotados baseados em critério eleito de menor preço global o qual não é apropriado para o que aqui está sendo licitado voto pelo desprovimento do recurso em discussão em votação aprovada a palavra agora é para o conselheiro Renato Martins Costa item 15 senhora presidente é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato aplicando multa de 500 UFESPs ao recorrente ex-prefeito de Guatapará que é acompanhado no recurso pela própria prefeitura objeto prestação de serviços médicos por parte de uma cooperativa a instrução dividiu-se assessoria técnica e chefia pelo provimento SDG pelo não provimento eu conheço em preliminar em discussão conhecido a questão de fundo que os apelos em exame revelam refere-se ao tema da contratação de profissionais de saúde notadamente médicos tendo em vista o desenvolvimento de atividades vinculadas ao sistema de saúde municipal verifica-se portanto se tais contratações refletiram a outorga integral de atividades finalísticas do poder público com a consequente subtração do princípio do concurso público ou se decorreram de complementação do sistema no sentido da prestação de serviços médicos naquilo em que a administração rigorosamente não conseguia atuar o caso também admite o debate sobre a incapacidade de determinadas prefeituras na composição de quadros próprios de profissionais de medicina notadamente em face da indisponibilidade de recursos financeiros para o pagamento de salários em patamar suficiente para a manutenção desses recursos humanos conforme constou das razões tive a oportunidade de relatar casos semelhantes do mesmo município de Guatapará ocasião em que prevaleceu o entendimento de que a prefeitura estaria regimentando mão de obra especializada para execução de serviços de natureza eminentemente complementar sem prejuízo da recomendação de que o quadro permanente de profissionais em especial de médicos fosse aprimorado ao que pude aprender dos autos inclusive o caso presente refere-se à contratação de profissionais de medicina para o atendimento das mesmas unidades de saúde consideradas um negócio anterior implicando evidentemente a continuidade de serviços cuja execução por particulares foi portanto validamente reconhecida por este plenário verifique igualmente que a estrutura de custos do contrato foi originalmente aproveitada daquele negócio anterior bem assim que os demais conceitos outroro analisados aqui se repetem ressaltadas mais ainda todas as carências e dificuldades da prefeitura para a formação de quadro próprio de servidores da área de medicina continuo sensível ao tema que me permite atribuir aqui o mesmo tratamento conferido na aferição da licitação e contrato anteriores preocupa-me apenas a cláusula final que fiz consignar no voto apresentado a este plenário por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto no tc dezenove oitenta e um de dois mil e seis em sessão de vinte e cinco de novembro de dois mil e nove onde recomendei à prefeitura de guatapará no curso de desenvolvimento do plano municipal de saúde que organizasse seu quadro permanente de profissionais em especial de médicos sobre isso os recorrentes silenciaram contudo a cronologia dos atos e negócios produzidos em fácil andamento dos correspondentes processos que tramitaram na corte revela que a administração não contava ao tempo em que licitou e contratou os serviços médicos aqui tratados com o benefício de saber da aludida recomendação prefiro assim encaminhar o apelo com maior liberalidade conferindo ao certame contrato dos autos sorte idêntica da matéria tratada no tc dezenove oitenta e um dois mil e seis sem prejuízo de reiterar a recomendação inclusive com alerta para eventuais contratações da espécie eu por consequência dou provimento aos recursos com a recomendação consignada voto em discussão em votação aprovado e tem dezesseis recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares licitação contrato aplicou multa de oitocentos ofespes ao responsável que é apelante o ex-prefeito de Cabreúva junto com a contratada objeto serviços de merenda escolar assessoria de ATJ setor de economia pelo provimento jurídica chefia SDG pelo não provimento conheço em preliminar em discussão conhecido alguns aspectos afastados outros remanescem como irregularidades não sanadas a pesquisa de preços não foi idônea baseou-se apenas no histórico de contratações anteriores o que não reflete a realidade do momento do mercado bem como a indevida imposição de certidão negativa de débito perante o Conselho Regional de Nutricionistas em contrariedade à súmula 28 voto pelo desprovimento apenas afastando os aspectos justificados em discussão em votação aprovado 17 recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular espregão presencial e contrato aplicando multa de mil fespes à prefeita de Rosana que é a apelante contrato de locação de veículos máquinas e equipamentos a instrução é pelo desprovimento conheço em preliminar em discussão conhecido há problemas quanto a publicidade de tal publicado apenas no DO em jornal de circulação local houve uma aglutinação indevida no objeto já que a locação de veículos envolvia máquinas veículos leves e pesados poderia ter chegado a um melhor resultado se houvesse uma separação e não se comprovou que a locação foi a solução mais econômica já que alguns dos veículos locados ao longo do tempo se adquiridos poderiam até conduzir a resultado economicamente mais favorável tabela de preços exclusivamente baseada na cotação do DR também não é solução que seja consagrada por nossa jurisprudência mas me parece apenas modulando a penalidade em face dos valores envolvidos na contratação que mil fespes representa uma multa excessiva eu proponho a redução para 300 ufespes e apenas por esse aspecto do provimento parcial voto que está em discussão em votação aprovado 18 recurso ordinário quanto a decisão que julgou irregulares dispensa licitação e contrato aplicando multa de 200 ufespes ao prefeito de Taubaté à época que recorreu contrato de fornecimento emergencial de medicamentos material médico hospitalar e odontológico instrução pelo não provimento conheço em preliminar conhecido emergência decorreu unicamente da falta de planejamento adequado da ação estatal prefeitura aperfeiçoou esse contrato de emergência após ter prorrogado em fevereiro de 2008 além do prazo legal negócio congênere firmado com home care medical e ter firmado em dezembro de 2008 igualmente com dispensa negócio com uma outra empresa somente depois tentou licitar e não obteve sucesso por irregularidades no procedimento licitatório nego o provimento em discussão votação aprovada item 19 é pedido de reconsideração em face de ação de revisão de interesse do ex-presidente da câmara municipal de carapicuiba matéria esteve em pauta de sessão anterior o recurso foi conhecido e na oportunidade proferir voto pelo provimento parcial o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vista e se encontra com os autos a palavra senhora presidente meu voto vai no sentido de acompanhar o relator o revisor acompanha o relator a matéria continua em discussão em votação aprovada para os itens 20 a 26 a palavra do conselheiro Robson Marinho senhora presidente se me for permitido 20 a 23 em conjunto eles cuidam de recursos interpostos respectivamente o item 20 pela prefeitura de Porto Ferreira contra a decisão que julgou irregular listação contrato e termos de aditamento de aditamento firmados com polo construtora para reforma e manutenção de escolas os itens 21 a 23 pela prefeitura de Osasco contra a decisão que julgou irregulares despesas de licitação e o contrato firmado com a CEASA limitada para fornecimento de perecíveis para merenda escolar encaminhei previamente os relatórios a vossa excelência a instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento em preliminar eu conheço os recursos em discussão conhecidos no mérito nego-lhes provimento em discussão em votação aprovados o 24 é um recurso ordinário interposto pelo município de São Bernardo do campo contra a decisão que julgou irregulares o contrato e a licitação precedente na modalidade concorrência do tipo técnica e preço referente a prestação de serviços técnicos para o apoio na gestão da operação do sistema de iluminação pública relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos em preliminar requisito em termos dele conheço em discussão conhecido no mérito a questão de maior relevo refere-se ao tipo de listação escolhida técnica e preço sobre este ponto a reversão do julgado implicaria reconhecer o enquadramento do objeto como serviço de natureza eminentemente intelectual nos termos delineados pelo artigo 46 da lei 8666 circunstância que não restou evidenciada pelo recorrente como dito por SDG em curto razões e voto pelo improvimento do recurso em discussão em votação aprovada agora 25 e 26 o 25 é uma ação de revisão proposta pelo consórcio intermunicipal de saúde da nova alta paulista para desconstituir decisão que julgou irregulares as contas da entidade relativa ao exercício de 2006 o item 26 trata de ação de revisão proposta pelo ex-presidente da câmara de Itobi para desconstituir decisão que julgou irregulares as contas daquele legislativo relativas ao exercício 2007 já encaminhei previamente relatório a vossa excelência a instrução de todas as ações é pelo seu não conhecimento portanto o meu voto também não conhece das ações em discussão em discussão em votação aprovados para os itens agora 27 a 36 a palavra do eminente canselheiro Eduardo Ramal senhora presidente recurso ordinário item 27 interposto em face da decisão da igreja primeira câmara que julgou irregulares os temas celebrados referentes ao contrato em que foram partes da prefeitura de Guarulhos e da fundação de apoio à faculdade da educação FAF para prestação de serviços de estudo do meio contribuição para a formação de educadores de educação fundamental e subsídios para o projeto político-pedagógico projeto de artes o ministério público de contas opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo em preliminar satisfeitos pelos supostos voto pelo conhecimento da medida interposta em discussão conhecido mas no mérito por incidir sobre matéria o princípio da assessoriedade acolho a manifestação do outro ministério público de contas e nego provimento ao recurso interposto e mantenho na íntegra a decisão combatida por seus próprios jurídicos fundamentos em discussão em votação aprovado senhor conselheiro para o item 28 a pedido de cinturação oral eu convido a doutora Gina Coppola a fazer parte da tribuna cumprimento doutora Gina a palavra retorna ao conselheiro relator a palavra do conselheiro relator para relatar o item 28 senhora presidente senhores conselheiros justiça advogada exame recurso ordinário interposto contra a igreja segunda câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato firmado entre a prefeitura de Suzano e o IBAM Instituto Brasileiro da Administração Municipal para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento internacional visando a defesa dos interesses e direitos relativos ao crédito ativo do município de Suzano com ênfase na atualização cadastral objetivando a restauração e melhoria da gestão pública de conformidade com o voto do ministro relator irregular foi a dispensa de licitação porque insuficientes os elementos apresentados para justificar a escolha da contratada e o preço ajustado o IBAM e o prefeito de Suzano argumentaram que a dispensa era perfeitamente cabível e até a celebração da avença as decisões desse tribunal não condenavam contratações dos modos da qual se encontra em análise daí se apelar para a efetivação do princípio da segurança jurídica o prefeito de Suzano alegou também que o preço estava devidamente justificado e as razões da escolha também a assessoria técnica chefia de assessoria técnica jurídica e secretaria de diretoria geral manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos é o relatório presidente a palavra é a doutora secretário-diretor-geral do outro procurador de justiça procurador de contas desculpe venha a presença de vossas excelências falar em nome do IBAN e para isso serei bem sucinta o IBAN foi contratado pela prefeitura municipal de Suzano por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24 inciso 13 da lei de licitações esse dispositivo exige apenas que a instituição contratada detenha uma ilibada reputação ético-profissional não detenha fins lucrativos e que também que seus fins institucionais estejam voltados seus fins estatutários estejam voltados ao desenvolvimento institucional do poder público contratante tudo isso foi observado no caso em tela o IBAN não detém fins lucrativos detém ilibada reputação ético-profissional reconhecida já algumas vezes por esse colém do tribunal já realizou trabalhos inclusive em parceria com esse colém do tribunal detém inúmeros certificados de qualidade já juntados aos autos quanto a reputação ético-profissional do IBAN não tem o que se questionar o que se questionaria eventualmente seria o serviço prestado seria de desenvolvimento institucional do poder público contratante o que de fato era foi porque como já outras vezes dito nesse plenário não se tratou de um serviço de simples call center de simples cobrança mas sim de um serviço de como ensinar o servidor público a cobrar os contribuintes foi um serviço de transferência de conhecimento de know-how do IBAN aos servidores públicos para aprenderem como cobrar a dívida ativa como trazer a dívida ativa em superávit para o município e ao mesmo tempo o serviço foi de ensinar os contribuintes da importância de pagar os seus tributos em dia tudo isso surgiu como incremento as receitas públicas e consequentemente surgiu visualizou-se um serviço de desenvolvimento institucional do poder público então não há que se questionar que foi sim um serviço de desenvolvimento institucional todos esses requisitos sem fins lucrativos e libado a reputação ético-profissional e desenvolvimento institucional foram observados e é só o que o dispositivo exige com todo respeito a lei de licitações em seu artigo 24 inciso 13 não exige em nenhum momento que não existam outras empresas que desenvolvam o contrato o serviço contratado como respeitosamente ao contrário disso constou do acordo recorrido então a lei não exige isso com todo respeito e onde a lei não distingue não cabe o intérprete fazê-lo então não essa distinção com todo respeito não teria cabimento mas o acordo recorrido diz também que não foi demonstrada a razoabilidade do preço contratado que os orçamentos ofertados não demonstraram razoabilidade do preço foram pesquisadas três empresas três empresas apresentaram um orçamento o IBAN e mais outras o IBAN como instituição sem fins lucrativos e outras duas o IBAN apresentou o menor orçamento de menor valor e por isso foi contratado no ano de 2006 quando o IBAN foi contratado a arrecadação municipal superou nove milhões de reais em 2005 foi de um terço disso foi de três milhões de alguma coisa quer dizer triplicou a arrecadação municipal e portanto o preço contratado restou mais do que demonstrado como razoável aos cofres públicos também consta do acordo recorrido que não se justifica a inserção da cláusula nona no contrato celebrado que prevê um pagamento de bônus ao IBAN no atingimento de metas ocorre que essa mesma cláusula prevê também um ônus a ser arcado pelo IBAN em caso de não atingimento de metas então foi um contrato de alto risco para o IBAN que se não atingisse as metas que deveriam ser alcançadas arcaria com um ônus bem relativo e por fim consta do acordo não recorrido que o contrato celebrado não consta das finalidades estatutárias do IBAN mas respeitosamente constam sim consta sim consta do artigo segundo parágrafo primeiro a linha G do estatuto do IBAN que fala o seguinte assessorar a administração pública no que respeita a formulação e implementação da política da legislação e da administração tributária inclusive a recuperação de créditos e de dívida ativa exatamente o contrato que foi celebrado então com todo o respeito eu peço a vossas excelências o provimento do recurso ordinário interposto com a decretação da regularidade da dispensa realizada cumprimento a doutora Gina pela defesa proferida e retorna a palavra ao conselheiro relator senhora presidente cumprimentando a neite advogada doutora Gina Coppola em homenagem à defesa eu peço retirada voltando ao gabinete para análise item 28 retirada de pauta com retorno ao gabinete do conselheiro relator a palavra continua com vossa excelência item 29 tratos de recurso ordinário interposto em fase da decisão da igreja segunda câmara que considerou irregulares a licitação e contrato entre a prefeitura de Paracarapicuíbe chagas e chagas de obesidade o ministério público de contas posicionou-se pelo conhecimento não provendo do apelo em preliminar em termos o recurso dele conheço em discussão conhecido no mérito recorrente não demonstrou qualquer desacerto no acordo combatido limitou-se a reafirmar argumentos já oferecidos por ocasião da instrução do feito portanto encontro razões para acolhendo a manifestação do ministério público de contas votar pelo não provimento do recurso e mantenho o ordenando o acordo recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos em discussão e votação aprovado agora peço permissão a vossa excelência para relatar os itens 30 a 35 em conjunto senhora presidente peço permissão e permitido vou relatar traço a prestação de recursos ordinários interposta em face da adição da igreja primeira câmara que julgou regular prestação de contas de recursos repassados pela prefeitura municipal de jales associação dos efeitos físicos região de jales a derge no ano 2011 com respectiva quitação do responsável e sete em relação às quantidades repassadas a título de taxa administrativa as quais foram julgadas irregulares condenando a entidade a devolvê-las devidamente atualizadas de acordo com a variação do índice IPC-FIP até data do efetivo recolhimento para assim decidir considerou que a cobrança da taxa de administração para a execução no termo de parceria descaracteriza a formação do vínculo de cooperação entre as partes configurando ganho econômico não permitido para instrumento da espécie o doutor ministério pelo vínculo de contas opinou pelo conhecimento não prevendo os apelos em preliminar por terem sido atendidos os pressupostos eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário conhecido mas em relação a mérito as questões censuradas pelas respeitáveis decisões já utilizadas não foi desconstituída pelas razões recursos valendo observar que não houve condenação de evolução de todos os recursos repassados mas apenas aquilo utilizado a título de taxa administrativa voto pelo não provimento dos recursos ordinários mantendo-se na íntegra os venerantes acordam com seus próprios direitos fundamentos em discussão em votação aprovado peço retirada de pauta sr. presidente 36 votando no gabinete que houve pedido com a presença de memoriais é regimental agora a palavra do eminente conselheiro Sidney Beraldo sr. presidente também solicito a retirada de pauta dos itens 37 38 e 39 com retorno ao meu gabinete retirada de pauta dos itens 37 38 e 39 com retorno ao gabinete do conselheiro relator o item 40 trata de ação de revisão interposta pelo prefeito de Itariri período de 2005 a 2008 e por força do mandato eleito presidente do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais PIMIMI em face de sentença que julgou irregulares as contas do consórcio exercício 2004 a TJSDG pelo não conhecimento relatório e voto disponibilizados em preliminar embora tempestiva interposta por parte legítima a ação não atende a nenhum dos pressupostos do artigo 73 da lei complementar 709 93 por isso voto pelo não conhecimento em discussão em votação aprovado item 41 cuida de ação de rescisão de julgar com proposta pelo município de Pirapózinho em face de sentença que julgou irregular o ato de admissão de servidor que recebia proventos de aposentadoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acumulados com remuneração do cargo efetivo de auxiliar administrativo para o qual foi aprovado em concurso da Prefeitura TJSDG pelo não conhecimento relatório e votos já disponibilizados em preliminar ainda que tempestiva e interposta por parte legítima a ação não pode ser conhecida por falta de pressuposto do artigo 76 lei da lei complementar 709 93 assim voto pelo não conhecimento em discussão em votação aprovado a palavra agora do conselheiro Antônio Carlos dos Santos para os itens finais senhora presidente o item 42 cuida de recurso ordinário interposto pelo senhor Edson Moura o ex-prefeito de Paulínia em face da respeitável decisão que julgou irregular o termo de aditamento em exame tendo em vista tratar-se de prorrogação de contrato já declarado irregular por esta corte e que lei federal específica determina a realização de licitação para a prestação desse tipo de serviço ao invés da prorrogação no voto condutor restou consignado que o argumento principal para a prorrogação contratual baseou-se no propósito de evitar prejuízo financeiro ao município em decorrência do valor da passagem ter permanecido inalterado por anos motivo pelo qual vinha respondendo judicialmente pela eventual dano sofrido pela concessionária assessoria técnica e sua chefia também SDG concluíram pelo não provimento do recurso em preliminar conheço do recurso em discussão conhecido no mérito entendo que os argumentos apresentados na peça recursal não reúnem condições suficientes para afastar as impropriedades que fundamentaram a respeitável decisão impugnada assim meu voto é pelo não provimento do recurso interposto em discussão em votação aprovado o item 43 traz o recurso ordinário interposto pela sociedade de abastecimento de água e saneamento S.A. sanasa de campinas em face da decisão proferida pela segunda câmara que julgou regulares a concorrência e o contrato celebrado entre a sociedade de abastecimento de água e saneamento S.A. sanasa e a empresa única limpadora e identização limitada e irregulares os termos de aditamento nº 1, 2, 4, 5 e 7 que macularam os de nº 3 e 6 bem como aplicou multa equivalente a 100 UFESPs individualmente aos S.Vicente Abreu Grilo e Ricardo Farrar Schumann ex-superintendentes da Sanasa Campinas e a Luiz de Aquino superintendente à época do julgamento segundo a decisão recorrida o reequilíbrio econômico-financeiro objeto do primeiro, quinto e sétimo termos e o reajuste e alteração de prazo de pagamento do segundo aditivo bem como alteração da data base do quarto aditivo não encontram respaldo na norma de regência e por consequência contamina os sete termos examinados processadas as razões as assessorias sobre a ótica jurídica econômica chefia de ATJ bem como SDG opinaram no sentido de que as razões não comportam provimento vez que remanescem as impropriedades que fundamentaram o juízo de primeiro grau inclusive pela manutenção de multas aplicadas em preliminar o conheço do recurso em discussão e votação conhecido no mérito as alegações apresentadas não merecem prosperar nessa conformidade diante da clara impossibilidade de convalidação dos atos em pauta meu voto é pelo não provimento do recurso em discussão e votação senhora conselheira eu peço vista dos autos embora seja um processo antigo eu peço vista dos autos vista para o doutor antônio rox do item 43 da pauta a palavra retorna ao vossa excelência doutor antônio carlos pois não o item 44 em exame recurso ordinário interposto pelo serviço autônomo de água esgoto sai de são carlos planteando a reforma da decisão proferida pela colenda segunda câmara que decidiu julgar irregular o primeiro termo aditivo celebrado com a empresa serec serviços de engenharia consultiva limitada em virtude do princípio da assessoriedade examinando o apelo o ministério público de contas manifestou-se pelo seu desprovimento por entender contaminado o aditivo pelos vícios constatados na matéria inicial em preliminar recurso em termos dele conheço em discussão e votação conhecido no mérito no caso verifica-se que o termo em apreço encontra-se imaculado pelos vícios constatados no ajuste inicial nessas condições meu voto nega aprovimento ao recurso em discussão e votação aprovada o item 45 em exame recurso ordinário interposto pelo senhor José da Costa ex-prefeito do município de fartura a decisão combatida julgou procedente a representação em epígrafe em vez que não restou cabalmente demonstrado nos autos se os valores repassados pela instituição financeira a prefeitura municipal de fartura foram aplicados em consonância com a finalidade ajustada foi combinada a multa pecuniária ao senhor José da Costa na condição de prefeito municipal à época no valor de 300 UFESPs assessoria técnica e sua chefia SDG concluíram pelo não provimento do recurso em preliminar conheço do recurso em discussão e votação conhecido no mérito ante o exposto eu voto pelo não provimento do recurso em discussão e votação aprovado o item 46 cuidam os autos do recurso ordinário interposto pela companhia de desenvolvimento de São Vicente a CODESAVE contra a decisão proferida pela colenda primeira câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação com fulcro em emergência e o decorrente contrato firmado com a empresa Ticket Serviços SA objetivando a prestação de serviços de gerenciamento e administração de documentos de legitimação tipo cartão eletrônico a serem fornecidos aos empregados para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais aplicando ainda multa ao responsável no valor de 300 UFESPs assessoria técnica de ATJ respectiva chefia SDG em preliminar manifestaram-se pelo conhecimento do recurso toda a vida no mérito pelo seu desprovimento em preliminar recurso em termos dele conheço em discussão em votação conhecido no mérito voto pelo desprovimento do recurso interposto pela CODESAVE para fim de manter na íntegra a decisão proferida em discussão em votação aprovado eu peço vênia para relatar os itens 47 e 48 em conjunto em exame recurso ordinário interposto por advogado constituído pelo ex-prefeito do município de Itupeva diante da decisão proferida pela colenda primeira câmara que considerou irregulares o pregão 33 de 2009 e o contrato 94 de 2009 e procedente a representação formulada pela empresa Unix Brasil Comercial Limitada relacionados a contratação formalizada pela prefeitura com SS Silveira e Silveira Comercial Limitada visando o fornecimento de 6 mil kits de material escolar foi aplicado multa de 500 ofespes ao responsável ex-prefeito Ministério Público de Contas pronunciou-se pelo conhecimento do apelo e pelo seu desprovimento é o relatório em preliminar conheço do recurso posto que adequado tempestivo e apresentado por parte legítima em discussão e votação conhecido no mérito as razões recursais que reiteraram as alegações do ex-prefeito submetidas ao crivo da colenda primeira câmara em primeira instância mostraram-se insuficientes para alterar o decisório combatido pelo exposto acolhendo as assertivas do Ministério Público de Contas meu voto é no sentido do desprovimento do recurso em discussão e votação aprovada o item 49 em exame recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Iguape contra o acórdão que julgou irregulares as contas referentes ao exercício de 2009 daquela idilidade as falhas que determinaram a emissão do juízo de irregularidade das contas foram ocorrência de despesas com ligações telefônicas sem o devido controle contratação de menor incapaz para o exercício de cargo em comissão de chefe da sessão de tesouraria da Câmara Municipal por duas vezes o recorrente apresentou memoriais juntada ao final as guias de recolhimento das despesas apontadas como indevidas por esta corte assessoria técnica por seu setor de cálculos atestou a suficiência dos valores recolhidos SDG diante do acrescido manifestou-se pelo provimento do recurso interposto eis que consoante jurisprudência consolidada a restituição ao erário de quantia impugnada antes do trânsito em julgado da decisão afasta definitivamente o principal motivo que ensejou a desaprovação das contas em preliminar recurso em termos dele conheço em discussão e votação conhecido no mérito no mérito em face dos recolhimentos apresentados e do afastamento das questões que ensejaram o julgamento pela irregularidade acolho as manifestações de SDG e voto pelo provimento do recurso ordinário interposto para o fim de que sejam julgadas regulares agora as contas anuais de 2009 da Câmara Municipal de Iguape voto que está em discussão em votação aprovado O item 50 a senhora presidente traz uma ação de rescisão de julgado em exame ação de rescisão de julgado requerida pelo ex-diretor geral do SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba que busca rescindir o julgado prolatado no TC 2144-009 de 2005 pelo colendo Tribunal Pleno que manteve a respeitável decisão exarada pela Igreja Primeira Câmara que considerou irregular o contrato 73 de 2005 formalizado diretamente pela Autarquia Convecto Engenharia e Sistemas de Automação Limitada objetivando a prestação de serviços de telemetria e controle de 12 estações elevatórias de esgoto o autor fundamenta a rescisória nos termos do preconizado nos incisos primeiro e terceiro do artigo 76 da lei 709 de 93 Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não conhecimento da ação é o relatório eu passo ao voto em preliminar constou do voto que ensejou o acordo rescindendo que a licitação era perfeitamente execuível portanto o próprio SAI consultou outra empresa para execução dos serviços a qual apresentou cotação com preços inferiores ao da contratada e detalhou o escopo dos equipamentos e serviços revelando o conhecimento do problema e das circunstâncias que o envolviam inseriu também no voto aludido que a ausência de recursos no momento da contratação como determina o inciso terceiro do parágrafo segundo do artigo sétimo da lei 866693 foi atestada pela informação do setor de contabilidade da contratante na rescisória em exame o requerente trouxe a colação o argumento de que a colenda segunda câmara no TC 65700908 em sessão de novembro de 2009 considerou regular a inexigibilidade licitatória e o contrato decorrente celebrado em fevereiro de 2008 pelas mesmas partes condição que consubstanciaria a superveniência de documento novo com eficácia sobre decisão exarada alegou que o decisório que ao meio da rescindir afrontou literamente o princípio da isonomia não se sustentando diante do princípio da segurança jurídica denotando a afronta à norma constitucional a ação não comporta conhecimento posto que o julgado não foi exarado contra a literal disposição de lei e não houve a superveniência de documento novo com eficácia sobre a decisão exarada condições sustentadas pelo autor para alicerçar seu pleito consoante se elencou o ministério público de contas o documento novo suscitado pelo autor seria o acórdão proferido no TC 65700908 que nada tem de novo portanto já juntado aos autos do acordo rescindento destaco que a matéria foi avaliada em primeira e segunda instâncias merecendo o juízo de irregularidade após a avaliação das nuances que compuseram o caso concreto assim voto no sentido de não conhecimento da ação considerando o carecedor do direito do instituto voto que está em discussão em votação aprovado o item 51 traz um pedido de reexame cuida-se da análise do pedido de reexame interposto pelo senhor Valdomiro Brito Colveia na qualidade de ex-prefeito municipal de Américo Brasiliense em face da decisão da igreja primeira câmara que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas de 2012 daquele município tendo em vista o insuficiente depósito e pagamento de precatórios do período bem como a compensação irregular de valores devidos ao INSS conforme relatório e voto e votos já previamente disponibilizados o órgão ministerial opinou pelo não provimento do pedido de reexame nesse sentido SDG se manifestou pelo não provimento do apelo é o relatório em preliminar estando em termos conheço do pedido de reexame em discussão e votação conhecido no mérito as razões que levaram a rejeição das contas no parecer combatido foram a compensação de valores devidos ao INSS de forma unilateral bem como a falta de quitação de parcela de precatórios devidos no período e conforme pode ser observado o recurso interposto não alterou as situações antes verificadas razão pela qual o doutor parquei e o SDG manifestaram-se pelo não provimento do apelo assim nessa conformidade voto pelo não provimento do pedido de reexame interposto para fim de manter na íntegra a decisão combatida em discussão em votação aprovado e por derradeiro senhora presidente o item 52 eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete é regimental antes de encerrar a sessão eu indago ao doutor representante do ministério público de contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer dos processos apreciados nessa sessão senhora presidente não há interesse não há interesse a palavra livre aos senhores conselheiros então não havendo quem dela queira fazer uso eu agradeço a todos e desejo uma feliz páscoa e um ótimo feriado boa tarde tchau tchau